olá a aranha do youtube tudo bem com vocês? antes de começar o vídeo se inscreve no canal e dá um joinha ajuda aí se inscreve no canal olha eles lá na frente sentaram agora olha aí eles andando eles estão no carrinho 7 Lotus olha aí, olha aí, olha aí oi oi eles estão gostando e é muito rápido esse carrinho, meu Deus olha isso a gente fica tanto só de olhar oi imagino eles lá dentro, meu Deus olha só ai, eu perdi um dia aqui, aqui, aqui clássica estou ficando tonta nossa, é muito rápido olha, Gabi ali, olha oi 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 nossa que velocidade o oi 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 ele vai vomitar gente não ta aguentando olha o Richard e a cara que ele ta fazendo não consegue nem dar tchau mais ai que brinquedo louco esse carrinho aqui é demais gente é muito rápido é igual a velocidade ai agora parando parando e eles estão aqui chegando acabados muito acabados vamos ver a reação deles tá voltando de ré meu Deus agora de ré nossa ai o carrinho deles tchau vocês vão vomitar agora de ré meu Deus carrinho lótus olha aqui lótus número 7 Jesus amado olha ai olha ai de novo carrinho lótus e lá vai eles o Richard e a Gabi o Richard e a Gabi meu Deus aqui de novo Jesus Jesus amado olha ai eu acho eu acho que tem gente passando mal olha ai eles dois a Gabi e o Richard tem gente e ai e ai aqui de novo e ai olha olha eles ai O que é isso? Meu Deus, esse brinquedo não para, gente, do céu! Eu acho que agora acabou, eles estão exaltos! Olha a cara dele, esse dia é acabado! O que é isso? 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 O que é isso?